Fala pra você que é o meu canal Riff, tudo bom? Olha, hoje estamos de volta aqui com o desafio invertido, não é não, Shane? Tamo ou não tamo? Tamo. Ah, tamo. Esse desafio... Achou que eu ia falar invertido, né? Ai, depende do editor, a gente não sabe. Deixa o anel do Steve e faz o meu vídeo, mas... Ah, o editor é quem manda prender, manda soltar e a gente quer saber de você que está acompanhando aqui, ó, primeira coisa, está inscrito no canal Riff? Confere, por favor, se está com o sininho ativado, dá essa moral aqui que é de graça e ajuda demais o canal. Lembrando que tem muito link aqui na descrição, tem muito link pra outras redes sociais do canal Riff e pra outros conteúdos. Inclusive aqui, ó, já seguiu o Riff na roxinha? Eu não falei nada. Podia seguir o Riff na roxinha, hein? Ah, mas vocês não estão lá, mas vamos tá. Ah, você não sabe. É só ter tempo. É. Só ter tempo, se você der uma moralzona, inclusive virando membro, a gente consegue ter mais tempo de se dedicar a outros lugares. Vira membro que vai acontecer. Vira membro que eu te sorteio um negócio. Olha. Que negócio? Aí, surpresa. Um negócio, depois do Sucrã. Quem é Sucrã? Saberás. Bora jogar. É, e lembrando a dinâmica aqui, ó, a música vai tocar invertida, ao contrário, a gente não sabe que músicas são, que estilo musical são, mas que elas vão tocar com a faixa, ao contrário, como era nos antigos LPs, que volta em meia, parecia uma mensagem subliminar, às vezes até bem... Muito bom que você fala como era nos LPs, porque essa pessoa comprava uma LP de música invertida, agora eu comprei uma LP de música invertida, eu comprei minha melada preta, uau. Tem muita mensagem aí que a gente vai, quem sabe, descobrir aí durante esse vídeo, vai que aparece uma mensagem aí. Eu torço pra quem tem uma mensagem positiva. Não, é sempre negativo e sinistro. É, sempre uma coisa sinistra. Bora jogar. Sangue, sangue. Não pode ser o que eu pensei. É filme, não é música. Ah, moleque! Ô, meu Deus! É uma virradeira, moleque! Olha só! Xuxa! Cinco patinhos foram passear. Eu falei que tinha alguma coisa, cara. Eu falei que tinha alguma coisa. Dois patinhos foram passear. Além das... Porque quando eu ouvi o... E eu pensei em alguém. Eu pensei em alguém. Eu pensei em alguém. Ah! Ah! E pensei no Pato e o filho da menina Ponço lá chorando, que quando conta do Patinho... E o Patinho foi e não voltou. É, ele chora. Pena daquela criança. Morreu, né? É. A criança? Não, o Pato. Ah não, que susto. Mas era esse mesmo? Era, né? Cara, finalmente a Xuxa está aqui. Muito obrigado. Três filhos. Um abraço para a Xuxa e para a Sasha, filha da Xuxa que fez xixi no chão. É difícil falar isso. A Xuxa fez xixi no chão. Caralho! Caralho! A informação... Olha só a informação que chega quente aqui do nosso DJ, Marcos. Quer dizer que ela falou parabéns para a córdia do diabo. É, moleque. Eu não sabia... Meu Deus do céu! Moleque, eu não sabia que a Xuxa usava esse tipo de linguajar. Córdia? Quem usa essa palavra? Parabéns? Como é que ela fala parabéns? Parabéns! Como é que fala parabéns? Cara, agora eu fui entender. Caralho! Agora entendi. O nome da música é... spyrob zum Champion Abel Asiano. Of the Tiger? Blinkley, tiger? Ice of tiger. Tiger. Tiger of the world. I see the tiger. Não sei. Acabou. Ice? É o olho do tigre, pô. O olho do tigre? Mas como é que fala isso em inglês? Eye of the tiger. Fala de novo. Eye of the tiger. Eye of the tiger. Agonite, quem que é, Chey? Para de me enrolar. Moleque, eu não sei. Então não valeu esse ponto. Survival. Ah, porra, mas cara... Todo mundo sabe que essa música é do sobreviver. Então não valeu esse ponto. Segue com ele. A péssima. A péssima. Isso é uma fadalma. Eu não sei o outro do Beatles. Eu não sabia o nome da música. Essa música é do Beatles? Ah... Moleque, eu nunca soube. Agora é informação. Caralho, moleque. Agora estamos sabendo. Você sabia que essa música era do Beatles? Nunca foi uma música tão animada. Tô nem igual de Beatles. Mas eu sei, ué. Pô, isso aí, ué. Isso é do início da carreira. Ó o início. Caralho, é perturbador, né? Perturbador. Moleque... Mais de um pouquinho. Tô captando mensagem. Moleque, eu não sei o nome da música. Eu sei qual é a música. Eu também. O que é que tu sois louco? Anos de 90, brabo, moleque. Anos de 90, brabo, moleque. Eu sei que é... Mentira. Sei não. The police everywhere you take. Isso, moleque. Não conseguia lembrar o... Uff! Peguei na minha cabeça se eu tava dançando. Eu tava decupando, assim... Passando pelo... Difícil, moleque. Você gosta da The Police? Gosto, gosto. Muito? Gosto. Gosto, gosto. O quanto você gosta de The Police? Ah, gosto. Um padrão, assim, ó... Notas sete. É? Gosto sete. Maneiro. Eu gosto muito. Pô, caramba. Tu tinha que ter acertado, pô. Ih? Caraca, você vai ser do mal, hein? Ahn... Você vai nem cheirar, me... O nome da banda agora? White Stripes. Acertei? Quase que eu falei White Box. Que pagodão, hein? Oh, my. Isso é... É... Que Beleza. É o nome da música, Que Beleza? Não sei. Acho que o nome da música é Que Beleza. E agora, quem cantou primeiro essa música aí? Foi ele. Tim Maia? Tim Maia. Só falei pro ele. É... 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 Ó, desculpa interromper o vídeo de hoje, mas um recado muito importante, muito rápido. Então... MusicDot, a melhor escola de música online. Você vai poder fazer curso aonde quiser, na hora que quiser, tendo inclusive professores disponíveis pra auxiliar você nos fóruns, pessoas reais tratando suas dúvidas de qualquer instrumento. Teclado? Tem. Guitarra? Tem. Violão básico? Tem. Violão avançado? Tem também. Intermediário? Tem também. Vários níveis. São mais de 200 cursos com uma única matrícula. Quanto custa essa matrícula? Muita gente pergunta. 45 mensais. Você... Além de todos esses instrumentos tão variados, você também ganha um curso de idiomas. Inglês, Espanhol, Nalura. Cara, vale muito a pena. 45 mensais. Pensa bem. O que você faz com isso? Você vai poder mudar a sua vida, de uma vez por todas, nesse link. Você vai pagar 50, vai pagar 45, vai salvar o teu bolso e vai realizar um curso que até eu realizei tocando baixo aqui no canal Riff. Tem uma série aqui do Zero à Banda. Quem sabe até pode ter uma segunda temporada. Não dá mole. Invista em você. Vai por mim. Então, mas eu precisava dessa afirmativa. Não foi ela. Não, porque eu quase falei tipo, sei lá, Banda La Fumenga. Porque também já cantou essa música em algum momento. É mais gentil, é mais gentil. pra quando? Isso com certeza é que ela não tráia. OhÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉÉ Tonto África Caralho moleque Ufa da Daniela Ufa do да USA Tchau! Caralho! Caralho, cara! Foi animada essa! Deixa a vida me levar Caralho, eu tava quase chegando nesse lugar Essa é pagode Faltava... Foi! Perdi! Caralho! Como um ex-Japã, chegamos ao fim De mais um desafio invertido Você tá gostando do desafio invertido? Esqueceu o nome no quarto De mais um... O que será? Desafio invertido, como não? Isso, pô! Veio pra ficar Veio pra ficar, vai ficar pra cima Veio, eu gostei Que eu acho que de todos é o quarto que eu mais tenho chance de conseguir ganhar Por quê? Não faço a menor ideia A minha mente... Tomara que a mente do pessoal que esteja acompanhando também tenha esse pensamento Tomara que esteja gostando também, né? Aquela pessoa ali tem esse pensamento aqui Ela não seria tão... Você vai mandar um recado pra alguém? Vou mandar! Vou mandar um recado pra você que nesse momento está de camisa azul bebê Quero dizer que sua avó lhe aguarda Então pega o telefone e passa uma calma pra ela Que ela está com muita saudade de você, cara Eu achei que você fosse mandar pra alguma categoria de profissionais Que nem você mandou da outra vez pros bombeiros Não, eles estão ficando muito primados Mas você vai mandar pra alguma outra? Posso mandar Vou mandar também pros taxistas Não, tudo bem Não foi uma não nenhuma Eu acho que tem que... Você aí que é taxista Também me ajudaram muito Mas taxista da antiga Aquele Aquele taxista A gente anda no seu carro e ele está fedendo a derby Um beijo pra você, cara Não fume, para de fumar Depois desse recado aqui Só posso me despedir Um beijo pra vocês todos Até a próxima E aí